Olá pessoal como é que estão? Eu hoje já saí de casa porque vou dar uma cortadela no meu cabelo. Não sei muito bem o que vou fazer, tenho algumas ideias, mas vou pedir essencialmente opinião porque eu queria ir a cortar estas pontas que já estão meio estragadas e ainda são daquele episódio triste no cabeleireiro em Portugal. Encontrei um cabeleireiro brasileiro e vou lá. E espero poder gravar para vocês como é que vai ficar. Vocês estão a ver isto agora assim, sem qualquer tipo de fitagem, sem nada. Pus o creme de caracóis, mas pronto, não fiz, só foi para hidratar, estão a ver? E o cabelo fica assim. Eu depois vou mostrar lá de trás antes também, para vocês verem como é que vai ficar. Vou filmar tudo. Pessoal, eu estou com muito, muito medo, a sério. Vejam bem como é que ele está agora. Vou tentar mostrar aqui a parte de trás, que não vai ser fácil. No espelho eu vou mostrar. E pronto, era para você que estou com medo. Pessoal, já estou na rua do cabeleireiro. Estou tão nervosa, a sério. Espero que a senhora me deixe gravar, a sério. Estou mesmo ansiosa. Vou mostrar-vos aqui por fora. E bora lá. O corte é bastante degradê. Pois, né? Se você tem um cabelo liso, tudo bem. Se você tem um cabelo já ondulado ou encaracolado, ele não fica legal. Ficaria com muito cheio em cima e bem ralinho na ponta. Pois, ok. Então, não funciona por certo. Eu depois criei a franja, se calhar... Só a parte da franja vai começar, se calhar mais aqui. Mas o resto... O que é franjão, no caso, não é? Sim. Certo. Tá bom. E pronto, é isso. Estou cheia de medo, porque estas pontas estão um bocadinho mais. Não preciso ter medo. Digo uma coisa. Com relação ao comprimento, você quer que tire quanto, mais ou menos? É óbvio que eu criei o mínimo possível. Ok. Pronto. Mas também quero ver o que é que acha que é ponta estragada. Cria uma coisa, um corte, pronto, mais reto, também mais comprido à frente. Você acha que se eu tirar assim é muito? Pronto. Pode ser. Pode ser. Vai ter que ser. É porque se eu tirar menos não vai aparecer, entende? Sim. Não vai fazer muita diferença, porque como ele está muito estragado na ponta. Pois, eu sei. E por isso sei que eu também... Eu estava a pensar a fazer erro, mas eu achei que precisava mesmo era de alguém que percebesse mais do que outro cabelo. Claramente não. E era resultado. Você já tentou utilizar o gelo de linhaça? Não, por acaso não conheço. Para fazer os cachos? Sim. Sim. Acho que está bom. E a camada eu posso fazer só na pontinha, não é? Sim, só no mesmo. É menos possível só para dar um movimento. É isso, é porque ele está sem movimento que é para ver se ele começa a ir a crescer mais saudável. E eu gosto muito daqueles cortes, não dos bob, que eles agora usam aqui e com aquelas beachways. Mas depois em mim eu fico a chorar o meu cabelo. Acho que fica lindo mesmo. Eu gosto de ver grande. Não sei. Mas vai deixar crescer agora? Sim, sim. A ideia é essa. Só queria eliminar essas coisas que não estão a fazer ali. Vai fazer bem. Pô, já é isso. Não é que o cachinho vai melhorando. É muito tempo que você vai tirando essa parte queimada. O cabelo aí, para eliminar tudo que está fino, eu teria que cortar até um. Um bom pedaço assim, ó. O problema é que como ele é ondulado, ele vai encolher. Aí ele sobe mais. É. Pronto, é melhor ir devagarinho. É, vai devagarzinho, vai por dentro. Não deixa tanto tempo sem cortar. Não sei quanto tempo faz para se curtir. Ou? Já faz muito. Porque depois... Não deixa tanto sem cortar e evita fazer... Sim, eu não abenço. Eu até já pensei, foi pôr a cor natural da minha raiz. E pronto, e deixar. Que é para depois não andar a... Claro que as mechas vão abrir, mas pronto. Me diga uma coisa. O seu franjão, você quer ele onde, mais ou menos? Aqui, se calhar. Na altura do queixo. Ou, dá para fazer... Não sei. Só dá para fazer na franja um... Mas depois aqui, eu iria alterar o corte aqui, não é? Veja, dependendo do tamanho que você queira, um franjão, eu posso fazer. Ou um contorno, simplesmente. Não um franjão. Vamos supor que você quer tirar isso aqui. Sim. Não é necessário fazer um franjão. Entende? Porque é muito pouco. Mas se você quer, por exemplo, na altura do nariz, ou na altura da boca, na altura do queixo, aí eu vou dividir e vou fazer um franjão à parte. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mais ou menos. Porque aí... Mais ou menos isso. Se você quer tirar muito pouco... Não, eu queria pelo menos aqui. Na altura do queixo? Então, a gente vai fazer... Mas dá para vir a descer? Como assim? A franja, em vez de ficar reta, fica uma coisa a descer. Sim. O que joga para o lado, ela fica num movimento um pouco degradê. É isso. Em vez de ficar, assim, uma coisa reta aqui... O que você joga para o lado, ela fica assim a descer. Sim. Você joga para que lado do cabelo? Eu tenho usado mais ao meio, ultimamente. Ao meio, ok. Mas a franja, no caso? É, eu tenho dividido mesmo ao meio, se calhar... E joga... A ideia era jogar para um lado e para o outro. Ok, então. Deixa eu só dividir aqui. Primeiro eu vou fazer o contorno, e aí tiro só a pontinha. Vou fazer o acabamento. Ó, posso tirar isso aqui? Sim. Sim. Mas para fazer o tal... Ok. Se eu coloco aqui, quando eu boto para o lado, ela vai ficar mais ou menos aqui, assim. Então, só um bocadinho mais abaixo. Um pouquinho mais abaixo. Vai ficar tipo a descer, não é? Uhum. Ok, vai. Ok, vamos lá. Não vai ver nada. Aqui é assim? Sim. Se você colocar um set, que é o louro médio natural, ele pega. Porque é o que daria mais ou menos se fosse uma pinta... Aqui. Sim. Essa parte aqui que eu estou falando. Entende? E como a ponta está descolorida, dá para colocar um set. Só que dá uma lava para sair o shampoo de um peso. Sim, sim. Para já não vamos chegar. E aí, quando tiver... Trata a medida. Nada de veículo. Aí você pode afetar. Isso aqui tem um novo resultado. Já não tinha a franja tão curta, não é? Aham. Que é longa. Mas ficou bonito, né? Ah, muito tempo. Não, assim, porque eu queria algum movimento. Aham. Porque parecia que não estava a ficar pesado. Porque mesmo em cabelo bem longo, eu depois gosto de ver aquele movimento das camadas. Sim. Pronto. Então, tem algum produto que aconselha para usar? Eu agora até estou a usar uma gama da Nioxin. Ok. Porque é para que o cabelo está tratado. Pronto. Quimicamente tratado. Uhum. E estou a usar uma máscara da L'Oreal. Ok. Profissional? Sim. Lipidion Repair. Ah, Absolute Repair? Yes. Você gosta? Sim. Mas a minha... Eu gosto mesmo é daquela da Kerastase. Ok. Aquela que é verde. Kerastase é bem boa. É. Você pode tentar também... Não sei se você já usou. Já. Você pode tentar o Marroca Noi. Que é muito bom também. Sim. Também uso essas da Mark Anthony porque eu não faço sempre a mesma máscara. Entendo. Tento fazer a nutrição, a hidratação, essas coisas... Tamanho está bom assim? Está, está. E a camadinha também, né? Sim. Sim. Tem mais uma pontinha? Sim, porque senão depois ia ficar muito fino. Está ótimo. Está ótimo. Já há... Pronto. É diferente. Parece que não. Mesmo misticado, quando eu esticava não ficava assim porque ficava tudo muito pesado. Pronto. Assim fica mais leve. Uhum. Eu já saí do cabeleireiro e estou a adorar porque o cabelo está assim com movimento. Tem assim um bocadinho de franja e aqui tenho duas camadinhas em baixo. Estou a adorar para já e depois estou curiosa para saber como é que fica quando fizer caracoles. Pronto. E agora eu vou para casa e depois em casa também vos mostro com mais pormenor. Vou dizer a Heitor para filmar. Ok? Desculpem. Estava a olhar para a parte do lado da câmera porque estava a machar mega espetacular com o corte. Estão a entender? Desculpem. E pronto. Agora vou passar só no Walmart para comprar um pão que nós descobrimos lá que é muito bom. E depois vou para casa. Já falo com vocês outra vez. Já estou em casa. O resultado, como vocês podem ver, é este. Eu adorei. Fiz uma coisa muito, muito simples. Eu sei que vocês devem estar, se calhar, a interrogar-se da diferença. Mas eu vou pôr a foto aqui do antes. E agora, como está, é diferente. Ok? Eu pus assim a minha freja mais a nível do queixo. Porque eu queria criar algum movimento e fiz também... Eu não. A senhora fez, tipo, duas camadinhas aqui porque eu queria criar camadas no cabelo, mas não queria criar camadas logo desde cima porque senão ia parecer que não tinha cabelo em baixo. Só foi assim umas camadas aqui no fundo. Vocês podem ver aí a parte de trás para dar assim movimento e para o cabelo parecer mais leve. E foi ótimo porque acabei por tirar muitas pontas que estavam estragadas. Embora ainda hajam algumas que ainda não estão tão boas, mas a maioria... A maioria das pontas já foi e eu estou muito contente. Eu vou deixar aqui em baixo na box de descrição a página do Facebook do salão onde eu fui aqui em La Sala, que por acaso é perto de onde eu moro. Se viverem aqui em Montreal vão lá, eu super recomendo. A senhora foi super simpática e tem o meu nome, é Patrícia. Portanto, tinha que ser simpática, não é? Este é o primeiro vídeo, uma sequência de vídeos de transformação, que a ideia é tentar tornar o meu cabelo mais saudável. Eu espero que vocês gostem desta série, que é uma minissérie. Eu volto em breve com um novo vídeo. O próximo vídeo talvez seja para pedir a vossa opinião ou falar um bocadinho sobre o que é que eu pretendo fazer. E depois o vídeo da transformação final. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Digam-me aí nos comentários se gostam do meu novo penteado, do meu novo look. Deixem aí um like, ok? Para eu saber que vocês gostaram do vídeo e subscrevam o canal. Partilhem com os vossos amigos, ok? Beijinhos e até ao próximo vídeo. E lembrem-se que vai haver uma série de transformação. Este é só o primeiro episódio. Tchau. Tchau. Tchau.